Olá pessoal, de volta na nossa primeira aula do ano e muitas e muitas que ainda estão por vir nesse ano de 2023. Então a todos vocês que estão assistindo, que vão assistir, que já são meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, que o nosso ano seja um ano abençoado em nome do Senhor Jesus. Então gente, nós vamos iniciar mais uma aula, na certeza de que mais uma aula que vai estar ajudando muitas pessoas, não só na decoração, como um trabalho de venda também. Então, para você que está chegando agora aqui, está me conhecendo hoje, sou Fátima Fiocchi. Se inscreva aí no canal, que eu tenho certeza que vocês vão amar os trabalhos, tá? Já deixa o seu like aí e muito obrigada a todas. E eu já vou iniciar aqui mostrando para vocês uma aula que eu já tenho aí no canal. É a aula de número 241. Então você pode estar assistindo depois essa aula aqui, a nossa aula de número 241, tá? E eu vou fazer uma aula com as flores menores para mostrar para você, que você pode fazer no tamanho que você quiser, para o trabalho que você quiser, tá? Então eu tenho duas pequenas aqui também. Essa aqui foi confeccionada com o mesmo material dessa aqui. Assiste lá a aula, gente, que eu não vou contar mais detalhes, não. E essa aqui que foi confeccionada com um outro papel, que são papéis que nós temos acesso aí em qualquer lugar, né? Então, eu vou trabalhar hoje com essas três, essas duas menores, essa aqui maior, e vou trabalhar com essas duas folhagenzinhas aqui de eucalipto, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu queria fazer um suporte para colocar papel higiênico. Então, todo mundo conhece, né? Essas caixinhas aí, olha, que as pessoas às vezes até usam como caixinha organizadora aí e usa como cesta para fazer cesta, né? De chá, de café, de lanche, enfim. É uma cesta de pequenas lembranças que pode se transformar também em outras coisas. Como eu falo sempre, a criatividade tem que falar mais alto, gente. Então, eu pensei em decorar essa caixa, vou chamar de caixa, né? Aqui na parte de cima. Aqui eu retirei aqueles amarradinhos que vêm da mesma tonalidade, porque eu ia usar para outra coisa, outra finalidade, mas depois eu resolvi fazer esse trabalho aqui com as flores. Então, eu já nem sabia mais onde eu tinha colocado as pontinhas que são tipo esse sisal aqui. Eu não quis amarrar com barbante de sisal, eu amarrei com uns pedacinhos de fitas, olha, dourada, que deu o acabamento, ficou tranquilo, de boa. Se eu quiser deixar minha caixa aberta, eu deixo e fecho também. Então, eu vou deixar ela de frente para vocês aqui. Vou baixar só um pouquinho para a gente começar a trabalhar e fazer um trabalho aí bem bacana, né? Então, não deixe de assistir depois a aula de número 441. Ela está bem próxima aí, essa aula aí, e você vai gostar muito, muito desse trabalho, tá? Então, como eu falei, a nossa caixinha, ela vai abrir assim, então, obviamente, essa aqui é a frente dela. Aqui, você vai preparar, gente, do jeito que você achar melhor. O arame, como eu achei que ficou muito comprido, eu dobrei ele aqui, certo? Então, eu vou passar ele aqui no final, olha, vou passar ele bem aqui no final, porque eu quero que ele fique mais para trás, que é para não atrapalhar quando eu abrir, tá vendo esse detalhe aí? E vou passar aqui atrás, olha, a ponta está aqui. Então, essa ponta aqui, como a caixa vai ficar presa, né, na parede, a cesta, a caixa, eu vou só dobrar aqui o arame, porque ela não vai aparecer. Então, aqui eu vou... Aqui você pode apertar, juntar o que você quiser, gente. Assiste lá a aula que vocês vão ver. Olha, e ela ficou assim, de frente. Só fiz isso aqui atrás, olha. Ela está presa aqui. Ela não vai soltar. E eu vou pegar essa pontinha que ficou aqui, olha, e vou passar mais uma vez aqui por dentro. Olha. Eu estou trabalhando... Vocês vão assistir a aula e vocês vão ver com qual arame eu trabalhei para fazer essas flores. Olha. Está vendo? Desculpa aí que eu saí um pouquinho. Então, eu passei a ponta do arame por aqui e aperto. Isso aqui não vai interferir em nada. Então, eu ajusto aqui, olha. Coloco bem agarradinha. E a nossa flor está aqui. Deixa eu ver. Olha. Está bem posicionada. Está? Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Aqui é claro que pegue tudo. Então, agora nós vamos para a miúda. O trabalho que nós fazemos, de repente vocês estão vendo aqui mais claro, ele é em degradê mesmo, gente. A flor vai ficar assim em degradê. Ela vai ficar muito forte. Ela vai ficar da maneira que você achar melhor aí para o seu trabalho. Tá? Então, agora eu vou passar essa aqui bem na pontinha, olha. Estou passando aqui, olha. Olha. Nesse espaço aqui. E já vou sair com ela aqui, olha. Só que eu vou sair com ela uma casinha mais em cima. E vou, da mesma forma, dobrar e jogar lá dentro de novo, olha. Dobrei e joguei lá dentro de novo. Ela ficou em pé. Eu não quero que ela fique em pé. Então, aqui eu baixo, olha, o arame para que ela fique deitadinha assim, olha. Ela vai ficar deitadinha assim. E agora eu venho com a nossa terceira, miudinha. Eu sempre me preocupo aqui em colocar elas afastadas aqui da borda, para que quando eu levantar aqui, olha, não venha aí atrapalhar a nossa decoração aí da nossa caixa, né? Então, eu posso descer aqui também, para aparecer o nosso miolo. Posso baixar. E da mesma forma, aqui atrás, olha. Eu vou passar aqui na última e primeira casinha aqui atrás, olha. E vou colocar ela aqui no meio. Então, vou puxar e vou dobrar para baixo. Dobrei para baixo. Olha. Segurei aqui o arame, dobrei. Essas menores, vocês podem trabalhar com o arame, aquele mais fininho, artesanal, né? Nesse caso aqui, eu trabalhei com o 14 e o 16 na grande. Vai assistir a aula! Então, aqui eu aperto da mesma forma. Olha, eu vou colocar para baixo, que fica melhor. Vou retirar e vou colocar para baixo. Ó, enfia aqui de novo. E... Aí, você vai colocar uma mais saliente que a outra, não tem problema não, tá? E passa aqui por trás. Então, eu vou virar bem a minha flor, depois eu acerto ela. Vou encostar bem a outra aqui. Olha. E agora, a gente tem que colocar um verdinho, né? Para dar aquela... E onde eu vou colocar meu verdinho? Vamos ver se vai dar certo aqui. Se vai tapar as minhas flores. Então, eu vou colocar de frente um pouquinho para ver. Então, eu levanto a pétala aqui, ó, ó. E passo aqui, ó. Está vendo? Achei melhor colocar ela aqui na ponta. Então, depois nós vamos levantar. E como nós passamos... Olha, a ponta do arame aqui, ó. Eu vou jogar ele lá para trás também, amassando e subindo. Para ele ficar logo na primeira casinha lá atrás, olha. Onde eu posso puxar. Para ficar assim, só uma... Depois a gente levanta aqui. E, olha. Vou amassar de novo. E vou entrar aqui na minha casinha de novo. Na segunda casinha, só para ele ficar preso, tá? Então, aqui, ó. Ele já está preso. Gente, nada disso aqui vai atrapalhar o nosso trabalho. Então, já coloquei um verdinho aí. Aqui, agora nós vamos colocar um verdinho aqui no meio também. Se ele não for ficar... Colocar em pezinho? Não, vamos colocar aqui no meio, né? Se ele não for atrapalhar muito, tirar a vida das nossas flores. Nós temos que prestar atenção nisso tudo, né? Então, olha. Eu viro a minha florzinha mais para cá. Vou lá atrás de novo. Vou pegar a ponta dele, ó. Vou passar e puxar e dobrar aqui, ó. E já colocar aqui dentro da casinha também. Ficou um pouquinho curto. Vocês prestem atenção nisso. Porque se você quiser, você pode colar também por dentro com a cola quente, tá? Se ele ficar muito curto. Então, já ficou preso lá. Agora eu vou dar uma olhadinha de frente, gente. Porque eu quero ver como está o andamento aqui das nossas flores. Olha. Ficou super chique. Olha. Como ficou chiquerésima. Vocês podem estar fazendo até para usar essas flores nas caixas que vocês fazem, nas embalagens que vocês fazem aí do café da manhã. Vai ficar um show, gente. Olha. Como ficou bacana. Vocês podem colocar outra folhagem também. Não vai atrapalhar em nada nas flores. Não vou estragar minhas flores. Olha. Vou abrir e fechar. E como eu falei, como será utilizada essa caixa? Eu posso colocar até um perfumezinho aqui se eu quiser também, tá? Então, essa caixa será utilizada. Olha aqui. Tudo é criatividade. É verdade, gente. Olha. Ela vai ficar presa no banheiro. Vou voltar com um videozinho curto, bem pequenininho, para você ver como eu prendi a caixa. Olha. Na parede. E aí, ó. Ficou a nossa caixinha. Ela vai ficar presa assim. Deixa eu descer mais um pouquinho para você ver. Ela vai ficar encostadinha lá na parede. Aí, se você quiser colocar mais vezes, mas eu achei que já ficou aí o suficiente. Aí, você trabalha nela, aperta ela, coloca ela mais baixa se você quiser, sem problema nenhum. Tá? E nós temos aí, ó. Um suporte para papel higiênico. Gente, eu vou deixar as fotos e vocês vão ver como ficou bacana, como é uma ideia super criativa. Até mesmo para você estar prendendo aí na parede, olha, decorada, para guardar alguma coisa também. Você pode estar fazendo uma parede aí. Você pode estar usando os caixotinhos também, como ideia. Caixa de papelão forrada. Porque o que eu quis mostrar aqui para vocês é que vocês podem fazer as caixinhas decoradas. Até mesmo para fazer um painel de festa, gente. Para colocar as lembrancinhas também. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula aí. Então, não esqueça, se inscreve aqui no canal, toca no sininho, deixe seu like. Muito obrigada pelo carinho. Até a próxima. Eu vou mostrar a vocês como eu prendi e como ficou lá. Beijos, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.